É a MENZ agora? Cara, deve ser mais difícil, velho. É, a MENZ agora vai ser bem difícil, eu mesmo não vou arriscar nada. A MENZ eu acho que continua a hegemonia do campeão, Brandon Hendrickson. Eu quero ver ali o Diogo na segunda colocação, porque ele tá incrível. Como que é o nome do gigantão lá que ficou em top 2? Ó, pra mim, Brandon, Cairon, Kaique, Diogo. Top 5, em outro lugar. Deixa eu ver quem mais de brasileiro tem nessa, hein? Ryan Terry. E Tio Lima? Cara, pra mim, o Brandon vai manter, mas, cara, eu vou arriscar. Quem é esse bicho aqui com essa cara de sustento? Vou arriscar, dame-se. Diogo Montenegro, Cairon Holden, Brandon Hendrickson. Eu esqueci o nome do cara que ficou em cima. Aaron Banks. É, o E. Banks também. Não, o E. Banks sai no lugar do Ryan, com certeza. E eu vou arriscar aqui. O E. Banks, eu vou mudar a minha opinião aqui, Maurício. O E. Banks, ele vai ser o vice. E. Banks e o Kaique em quarto. Então, passei esses todos pra cá. Isso. Isso. E o Diogo em quinto. Eu vou pôr o Kaique aí em quinto. Sim? Sim. Cara, o meu, cara... O Tor Kleber Caramelo. Aí o Caramelo vai pôr o Kaique, o Diogo... Não, não, não. Pra mim, o que vai acontecer... Ed Palmeira. Não, não, não. Vai pôr o sul brasileiro. Vai pôr o sul brasileiro, né? Eu queria colocar um pouco mais de brasileiro, mas pra mim, o que o Júlio colocou é o que é o mais certo, cara. É o que é o mais certo. Pode copiar o do Júlio, hein? Não consigo ver nada diferente disso. Mesmo os outros caras. Cara, o Ed, cara, acho que falta coisa pra ele ainda. O Vini só é bom de dorsal, mas ela tá começando a tomar pau também. É foda isso, cara. Começou a não vir na condição, cara. Vinha mais na condição antes. Acho que estavam puxando mais ele quando ele tava junto com o outro treinador. Minha opinião, certo? Não tô discutindo treinador aqui. Eu acho que o cara tava mais em cima do cara e fazia ele chegar mais pronto. Uma pena pra ele, cara. Vamos ver agora no Olímpia, né? Não tem desculpa do horário, né? Ou do fuso horário. A galera tá aqui metendo pau no Júlio. Eu vou fazer lá um negócio pra vocês, galera. Ninguém meteu pau em mim, não, cara. Tô fora. Sai fora, Itinho. No máximo é falando mal. No máximo é falando mal, velho. Não vem com essa, não, cara. O Júlio tinha colocado lá o Ryan Terry só porque foi o nome que veio na cabeça dele. Na quinta colocação. Ele foi ler. Agora vocês vão ficar lendo os comentários aí. Eu não vou ler nada, cara. Senão vai acabar minha bateria. E a paciência do Caramelo também. Não, cara. Deixa os caras. Cada um fala o que quer. Cada um faz a sua, assim. Exato. Cada um fala o que quer. Eu não tinha lembrado do E-Banks ali. É, do E-Banks. Do Gigantão. Por isso que eu coloquei o Ryan. O cara tá na... Cara, eu jogaria o E-Banks. Ele e o Diogo um pouco pra trás. E acho que o Cairon e o Kaique passam eles esse ano. Tô vendo... Quero muito ver o Kaique lá em cima também. Tô vendo a evolução do Kaique. Tá absurda, tá absurda, absurda, absurda. E o Cairon também, né? Chega. Então acho que vai... A linha vai, tipo, vai do Brandon e passa pro Cairon. A MENs muda demais, cara. Muda, muda. A linha não dá pra... É, aqui pra gente é uma rifa total. É uma rifa total. Eu vou ter ali o meu pensando na mudança que eles vão querer fazer esse ano. Cara, foi muito legal isso aqui que a gente fez. Vou deixar salvo pra fazer... Deixa salvo pra ver os acertos depois da gente comparar. Pra colocar. Eu vou pedir pra galera também depois. Comentar sobre... Vou pegar dos outros... Outros experts do nosso time também. Bolão. Bolão do Olimpia. Podia colocar aí. Porra, velho. Interessante, hein? Argentina ganhou e passou de fase. Que merda, cara. Nada a ver com o Cascal, você vai ter aí. Velho, isso é só futebol, velho. Sinceramente, pra mim é só futebol. Fisiculturismo é só fisiculturismo. Não, eu gosto do fisiculturismo. Não, mas os caras gostam do futebol. Então tá bom. Seja feliz. Você tá numa democracia, Caramelo. Então, é por isso que eu... Não aqui dentro. Por isso que eu entendo, mas não concordo. Eu entendo, mas não concordo. Isso é a democracia. Sabe o que é democracia, Caramelo? É isso aqui, ó. Você me desligar, né? Aham. Tá bom. Isso fudeu. Aí é fascismo, né? Democracia é desligar o telefone do Caramelo. Isso foi super democrático. Pronto, Caramelo. Tá de volta, tá de volta, tá de volta. Voltamos. E aí, ó.